Todo mundo diz, cinco vezes sem juros, só no Coelho Diniz. Só um e noventa e nove o quilo. Tocinho de barriga, é extra, é frigo leste, só onze e noventa e nove o quilo. Chão de fora, fraldinha ou patinho, é extra, é no balcão de açougue, só vinte e oito e noventa e nove o quilo. Todo mundo diz, é só no Coelho Diniz. Sem comparação, cinco vezes sem juros, vem só no Coelho Diniz.